A consultoria que é prestada agora para Pato Branco Tecnópolis, ela resgata ou reforça o projeto do Parque Tecnológico de Pato Branco. É constituído de vários segmentos físicos. O primeiro segmento é aqui, onde nós estamos aqui, quer dizer, no entorno da Universidade Federal, da Faculdade de Pato Branco, aqui o próprio Parque de Exposições, enfim, esse conjunto e todo o parque ecológico que vai ser passado para a Prefeitura. E o segundo segmento é onde está essa empresa que veio há pouco tempo, a Visom, e já existem algumas outras empresas lá. O terceiro seria em torno do IAPAR, lá onde há pesquisas importantes em biotecnologia. O quarto seria aqui próximo, nós estamos chamando de segmento 5S, porque tem o SESC, o SEBRAE, e vários elementos, inclusive o Núcleo de Tecnologia da Informação, no qual estão já na ordem de 6, 7 empresas ali colaborando. E vários elementos também, inclusive empresas grandes que nasceram em Pato Branco e que por falta de opção se instalaram ali nessa região. Além do que, existe também até o Diário do Sudoeste também na região, enfim. Há vários elementos, e o quinto, seria o quinto segmento, o quarto, enfim, mais um segmento, seria o segmento Centro da Cidade, para as indústrias criativas, publicidade, moda, design, cinema, teatro, turismo, gastronomia, enfim... Envolvendo todo o comércio. Envolvendo o comércio, né? E mais um, que é muito próximo, enfim, está no centro também, nós temos que tomar algumas decisões, seria o segmento Saúde, que é muito específico, são hospitais, clínicas, laboratórios, e interage muito com os hotéis, porque tem pessoas que vêm para fazer transplante, então eles têm que ficar ali à disposição... O Núcleo de Pato Branco já é um polo. Já é um polo.